A gente está de volta agora, 6 horas 22 minutos, em ação coordenada aos Ministérios Públicos Estaduais de 17 unidades da Federação Dereunício hoje, a quarta edição da Operação Mata Atlântica em Pé. Por isso, eu volto a conversar agora com a Denise Parreira para ela contar para a gente do que é que se trata essa operação, Denise. Denise, Danuz é uma força-tarefa para preservar o que ainda resta da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica. São vários órgãos atuando nessa operação, são coordenados pelos Ministérios Públicos de 17 estados, incluindo Goiás. De acordo com os ambientalistas, a Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados desde o início da ocupação do território brasileiro. A estimativa é de que apenas 12% da cobertura original ainda esteja preservada. Essa operação vai até o dia 1º de outubro e ela é dividida em quatro etapas. A primeira dela é o levantamento das áreas desmatadas, a identificação desses locais, depois também a identificação dos proprietários, a fiscalização em campo ou por meio remoto, com a adoção das medidas administrativas cabíveis e, por fim, a responsabilização dos infratores pelos danos ambientais. E ainda falando sobre meio ambiente, hoje é comemorado o Dia da Árvore. E Goiânia, que é considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo, vai ganhar ainda mais verde. Confira na reportagem. Goiânia, dentre tantas belezas da nossa capital, tem um ponto que se destaca e chama a atenção não só dos moradores locais, mas também de todos os visitantes que passam pela nossa cidade. Eu acho que já deu para saber o que é, né? Exatamente. As nossas áreas verdes que são de deixar qualquer um impressionado. E se eu te contar que até os condomínios da nossa capital são exemplos quando o assunto é área verde. Dá uma olhada nesse aqui que está em construção. Nós vamos fazer a preparação do solo, abertura de covas, tratamento de algumas pragas que podem existir no local, para que logo que se inicie o período chuvoso, a gente possa iniciar o plantio de mudas, que é importante a gente destacar que são todas elas árvores nativas do cerrado. Demais, né? Agora nós atravessamos Goiânia e estamos em outro extremo da nossa bela cidade. Esse condomínio que nós chegamos já tem 13 anos de existência e com certeza sabemos o motivo da escolha de cada um em viver por aqui. A liberdade de você ter um ambiente ecológico, né? Próximo da sua casa, que refresca o ar, né? Te dá uma qualidade de respiração melhor nesse tempo seco que a gente vive aqui em Goiás. Aqui você vê muita arara, vê muito tucano, você vê muito passarinho, diferente que você não consegue ver em outros locais de Goiânia que você vê. É ou não é um sonho poder abrir a janela todos os dias e dar de cara com toda essa natureza? Nós temos nas cidades muitas áreas pavimentadas. Essas áreas pavimentadas aumentam muito os bolsões de calor. A árvore, ela contribui para diminuir essa temperatura, além do que também as folhas, elas evaporam, tem a evaporação natural das folhas, melhora também a umidade relativa, que nós estamos sofrendo muito com a questão da umidade do ar, agora nesse tempo aqui na nossa capital. Além de uma área verde, ela também, as raízes das árvores contribuem para diminuir a ocorrência de erosões, melhora também a questão da infiltração, a recarga dos lençóis freados. Então, em todos os pontos, a gente realmente confirmou, o verde é essencial para a nossa vida e claro que a gente sente a mudança daquele centro da cidade quando a gente para num lugar como esse. A vontade de ficar aqui é muito grande, né Murilo? É verdade. É o verde, é Goiânia, dia da árvore, preservando sempre essa riqueza.